Gary Francisco Marques foi preso na manhã de sábado em casa, em São Miguel do Araguaia. Ele é advogado da família de Cacildo Barbosa, o principal suspeito de ser o mandante do assassinato. Gary Francisco é o quinto preso que estaria envolvido no crime e chegou em Goiânia por volta de 11h30 da manhã. Saiu dinheiro do senhor para a conta de um dos envolvidos? Não, nem um real. Gary foi levado à delegacia de homicídios e só deve prestar depoimento nesta segunda-feira. Informações extra-oficiais dizem que o advogado teria envolvimento com o pagamento que foi feito ao pistoleiro que matou o vendedor agropecuário, Agno Raineri. Ele era advogado no processo de separação da Cíntia com o Agno, ele era advogado da Cíntia. A informação que nós temos é essa. Aí a polícia civil vinha investigando, investigando todos os contatos que tiveram, questão de transação financeiras. E chegou a pessoa desse advogado. Agno Raineri foi casado por mais de 20 anos com Cíntia, filha do principal suspeito de ser o mandante do crime, Cacildo Barbosa, de 70 anos. Cacildo é dono de uma loja de produtos agropecuários em São Miguel do Araguaia, loja esta que Agno trabalhou durante todo o tempo em que esteve casado com Cíntia. Há seis meses eles decidiram se separar e o processo de divórcio estava bastante tumultuado. Ao mesmo tempo, Agno quis sair da loja do ex-sogro e trabalhar em outra, do mesmo ramo, que era a concorrente. Esses seriam os motivos que possivelmente levaram ao assassinato. Tudo indica, pelas investigações até agora, e está indicando, aliás, que partiu desse divórcio tumultuado e também da questão de o Agno ter saído. Ele pediu exoneração da firma do sogro, onde ele trabalhava, e foi para a concorrente. E levou muitos clientes, mais de 50% dos clientes, o Agno leva para a loja concorrente. Então aí desagou, ia desaguar aí uma questão trabalhista, vem o processo de divórcio e vai nessa linha. Não tem outra linha até agora, que o Agno era uma pessoa querida na cidade, não tinha problema com nada além disso. Foi tudo, está sendo tudo investigado e está desaguando em cima disso. O crime aconteceu no dia 30 de setembro, no centro de São Miguel do Araguaia. Agno estava chegando na loja em que trabalhava, quando foi surpreendido pelos tiros. O pistoleiro fugiu e o vendedor morreu na hora. O ex-sogro, Cacildo Barbosa, teria envolvido outras três pessoas para concluir o plano de matar Agno. E todos foram presos temporariamente no dia 5 de novembro. Eles continuam na cadeia. Ainda não se sabe é se a mulher de Agno, com quem ele tinha dois filhos, tem algum envolvimento com o crime.